Quero falar sobre eleições em São Paulo. Os partidos começam a definir os candidatos a prefeito da maior cidade do país. A convenção partidária do PSOL confirmou o nome de Guilherme Boulos para a prefeito e Marta Suplicy para a vice. O evento teve a participação do presidente Lula. A convenção é uma exigência da justiça eleitoral para o registro das candidaturas. Depois de ter o nome confirmado na convenção, Guilherme Boulos teve como primeira agenda pública uma visita à Central de Abastecimento de São Paulo, a CEA GESP, onde foi acompanhado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe. Guilherme Castro Boulos tem 42 anos, é deputado federal, casado, pai de duas meninas e graduado em filosofia, com especialidade em psiquiatria. Ele disputa a prefeitura de São Paulo pela segunda vez. O prefeito Ricardo Nunes tenta a reeleição. Ele assumiu o cargo com a morte do antecessor Bruno Covas. Ricardo Luiz Reis Nunes, do MDB, tem 56 anos, foi vereador, é casado e pai de três filhos. A convenção do partido para confirmar a candidatura dele está prevista para 3 de agosto. Nesta segunda, o prefeito foi à convenção do PL, que confirmou a candidatura do coronel Melo Araújo como vice na chapa dele. Tabata Amaral, do PSB, disputa a prefeitura pela primeira vez. Ela é deputada federal, formada em ciências políticas. Tabata Cláudia Amaral de Pontes tem 30 anos de idade. Tabata teve agenda na noite de ontem. Foi o lançamento de uma série sobre sua trajetória pessoal, política e profissional, que será exibida na internet. A economista Marina Helena, de 43 anos, entrou na disputa pelo Partido Novo. Marina, que é suplente de deputado federal, também teve o nome confirmado na convenção do Partido Novo no fim de semana. Ela não teve agenda pública nesta segunda. O apresentador José Luiz Datena, de 67 anos, deverá ser confirmado na convenção do PSDB no próximo fim de semana. É a primeira vez que Datena vai disputar a prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal, de 37 anos, deve ter a candidatura definida em convenção do PRTB no início de agosto. Já a candidatura do deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, ainda não está confirmada. O partido não definiu se terá candidato próprio ou se vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes. As convenções partidárias para confirmar os candidatos podem ser realizadas até o dia 5 de agosto. No dia 15, termina o prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Teoricamente, para o eleitor, isso significa que a democracia interna de cada partido foi feita. Ou seja, o partido avaliou vários nomes, alguns nomes, ou avaliou fazer algum tipo de apoio político para outro candidato de outro partido. Então, internamente, o partido avaliou a melhor posição, ou lançar candidato próprio, ou apoiar, ou fazer até coligação com outro candidato.